A notícia é avançada pelo site El Espanhol esta quinta-feira, dia 16. Segundo a publicação, Carlos Marim, 53 anos, foi internado nos cuidados intensivos do Manchester Royal Hospital do Reino Unido, no dia 8. Foi entubado e encontrar-se-á em estado grave. Não se sabe, no entanto, qual o diagnóstico que foi feito. Recorde-se que o Zildif tem agendado para Portugal dois espetáculos, um dia 19 em Lisboa e outro dia 20 em Gondomar. Os concertos foram adiados para dia 23 de julho em Gondomar e 24 de julho em Lisboa, do próximo ano. Adblock Test, Ui? Transcrição e Legendas Pedro Negri